Fala, pessoal! Meu nome é Daniel, bem-vindos ao meu portal! Não, não tem eco ainda. Fica muito caro colocar um eco. Como vocês já sabem, quem acompanha o canal, quem não acompanha, se inscreve aí e curte o vídeo e compartilha, se vocês gostarem, no final. Eu moro aqui em Tampa, na Flórida, e nesse canal eu mostro algumas coisas da minha vida aqui nos Estados Unidos. Eu tento mostrar algumas coisas que esses outros 500 canais não mostrem das coisas nos Estados Unidos pra atrair um público que queira ver alguma coisa diferente no YouTube, né? Porque pra ver a mesma coisa sempre é só vocês verem no canal que você vai sempre. Enfim, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comidas que só existem aqui nos Estados Unidos. Eu peguei algumas coisas estranhas, mas eu também peguei algumas não tão estranhas pra ter alguma coisa no vídeo que eu não faça tanta careta pra vocês não saírem correndo. Então, vou mostrar aqui algumas coisas que só existem aqui, e aí se vocês gostarem e quiserem mais coisas mais estranhas, vocês podem pedir, ou se vocês quiserem algumas não tão estranhas, vocês também podem pedir, porque quem manda é vocês. Então, vamos começar a nossa degustação. Por onde vocês querem que eu comece? Não vai dar pra ouvir o que vocês falaram, né? Então eu vou começar por onde eu quiser. Eu vou começar pelo Snickers de Brownie. Vamos lá. Snickers de Brownie. É um chocolate com tipo uma massinha de bolo dentro, e amendoim, né? Como se fosse um brownie, né? Porque o brownie tem a massa de bolo, que é um brownie. E castanha, né? Às vezes, nozes. E tem um caramelozinho do Snickers também. Eu achei meio doce, né? Porque o Snickers é doce, né? Chocolate, caramelo. E o amendoim dá uma quebrada, mas nesse aqui tem esse bolo que é meio doce também. Eu achei, assim, que não é ruim. Quem gosta de Snickers vai gostar. É uma imitação, né, de brownie aqui dentro mesmo. Não adianta você crer um brownie artesanal dentro de um chocolate. Então, assim, compre o que promete. Se você gostar de doce, você vai gostar, mas eu achei, assim, ok. É um chocolate só. Agora, vamos pegar um diferente. Esse é o Mocha. Um Kit Kat sabor café. Ó, gente. Kit Kat vem assim, como se fosse um Kit Kat. E aí, ele tem essa cor de chocolate atrás, porque é um Kit Kat. E na frente, essa cor aqui, tipo um cappuccino, né? Porque é de café. E tem um cheirinho também de café. Vamos ver se é bom. Ah, não é ruim, não. Tem gosto de café, assim, bem mesmo, no fundo, não é, tipo, nossa, um gostão de café. Mas é um gosto de chocolate com café. Eu achei, tipo, ok, mas eu prefiro o Kit Kat normal do que o Kit Kat de café. Mas dá pra comer. Agora, vou pro Rubi, porque eu acho, né, que pelo que eu falo, ele é mais azeitinho. Então, pra dar uma quebrada nesse doce aí do Kit Kat, né? Olha, que cor será que ele é, gente? Que cor que ele é? Ele é rosa. Então, é um chocolate rosa com dourado, né? Então, bem chique, a cara da riqueza. Ó, olhando assim, ele parece aqueles sabonetinhos coloridos, né? Que ele fica em hotel, sei lá. Mas vamos ver se não tem gosto de sabonete. Gente, é uma delícia. De todos aqui, foi o melhor. Ele tem um gosto que não dá pra explicar mesmo, porque não é chocolate branco. Começa com gosto de chocolate branco, mas no final é um gosto bem azedinho. E ele não é tão gorduroso quanto chocolate branco, nem tão doce. Mas ele tem um doce também. Então, é muito diferente. E adorei esse chocolate. Muito bom, muito bom. Super recomendo. Se tiver aí pra vocês, né? Chocolate rubi em algum lugar, pode comprar, né? Eu acho que depende da marca também se vai ser bom ou não. Mas esse aqui tá aprovado. Vamos para o chocolatinho de creme brûlée da Girardelli. Que é esse aqui. Não, é esse aqui. É chocolate branco com creme brûlée. Então, esse saquinho aqui, gente, ó. 180 gramas, hein? Vários desse chocolatinho. Tá? Eu vou comer só um, porque eu preciso emagrecer. Ele tem tipo uns crocantezinhos, né? Que é do creme brûlée. Que o creme brûlée, pra quem não sabe, é uma sobremesa. Que é um creme de confeiteiro. Com açúcar em cima. Que eles dão uma maçaricada pra ficar uma crostinha. Então, esses cristalzinhos aqui é como se fosse a crostinha do creme brûlée. E, gente, eu achei muito gostoso. Eu não sou tão desesperado com chocolate branco, porque eu acho que é meio doce. Comparado com os outros chocolates. Mas esse aqui tá muito bom. Ele tá aquele chocolate branco cremoso. Não tá aquela coisa meio cebola, parecendo manteiga de cacau que você passa na boca. E ele tá cremoso. Esse cristalzinho, assim, também dá um diferencial. E por mais que esteja um cristal de açúcar dentro do chocolate branco, não ficou muito doce. Então, eu aproveito. Gostei muito desse creme brûlée. Inclusive, depois do vídeo, eu vou comê-lo até o final. Agora, só pra dar uma quebrada no branco, eu vou comer esse meio amargo aqui com caramelo salgado. Não é tão diferente, né? Mas eu vou comer porque já tá aqui. Então, é outro coração. Caramelo salgado com chocolate meio amargo. E essa marca Girardelli aqui, ela é bem conhecida nos Estados Unidos. É assim como a Lindt, a conhecida, né? A Girardelli também. Aqui, vende bastante, assim. Lindt, Girardelli e Hershey's é o que mais tem. Essa do chocolate Robi chama Chocolove. Não é tão conhecida. Eu comprei no site da Amazon, no mercado da Amazon, que é o Whole Foods. Então, é uma marca menos conhecida. Eu acho que é mais, né? Tipo, artesanal, importado, não sei. Mas vamos lá, né? Comigo a Girardelli. Explosão dos favores. Gente, tem um caramelo salgado dentro, uma caldinha. Eu achei que era só um cristalzinho de caramelo salgado, mas não. Tem realmente a caldinha de caramelo salgado. Eu fiz um, mas eu não tenho certeza se eu gostei. Então, eu vou comer de novo. Se eu fizer um de novo, é porque eu gostei. Hum! Gente, muito bom esse. Muito, muito, muito bom. Porque tem um chocolate caramelo salgado, que é mais doce só do que tem um salgadinho. Esse tem um salgadinho, não é tão doce. E o meio amargo também não é aquele amargo, muito amargo. É um amargo gostoso. Então, o amargo com o doce, com o salgado, ficou, como diria a Paola, muito equilibrado. Ficou muito bom. Harmonizou bem. Adorei. Esse tirardelos aqui, os dois, estão maravilhosos. Vou provar também esse tirardelos aqui ao leite, né? Só pra... Já que eu tô provando todos. Tem chocolate ao leite no Brasil, né, gente? Então, esse aqui, não considere como se fosse alguma coisa que só existe nos Estados Unidos. Se bem que esse aqui, de coraçãozinho, não vai ter no Brasil. Então, vocês que sabem. Mas eu vou comer. Hum! Ah, gente, não é só o leite. Opa! Ele é um ao leite com caramelo também. Ó! Hum! Muito gostoso. Muito gostoso. Vou comer depois o resto. Aprovado também. Adorei. Nossa, gente, agora tá só melhorando o negócio. Só melhorando. Gostei de todos os últimos. E então, vamos para o final com o mais diferenciado, que é o de matcha. Eu acho que é tipo um chá verde, um negócio, uma erva, que o povo faz umas coisas lá na China. Eu acho que vai ser ruim. Porque vocês imaginam um chocolate com um negócio que parece um chá verde, né, gente? Acho que vai ter gosto de sabonete, ou de creminho de passar no rosto. Essas coisas. Então, é isso aqui, gente. É um chocolate de chernobyl, né? Parece de abacate verde, assim, bem radioativo. Vamos ver que gosto que isso tem. Então, gente, é muito gostoso. Não, não é muito gostoso. Gente, é muito ruim. Não sei como alguém deve gostar disso. Meu Deus do céu. Eu não sei que gosto que esse tal de matcha tem. Só sei que esse chocolate aqui não dá. É uma textura de um chocolate branco meio gorduroso demais, meio sabonetado. E aí tem um gosto de alguma coisa amarga no fundo, que deve ter esse chá, não sei das quantas aqui. Mas é como se você pegasse aquele chocolate guarda-chuvinha, tirasse o gosto de chocolate e colocasse um negócio estranho, meio amargo no meio. E todos os nuances de gosto e pós-gostos que vem quando você come isso aqui é só desgosto. Então, tchau. Não vou nem comer o resto. Não gostei, não comprem. Se for pra China, pome outra coisa. Agora, por último, pra finalizar, pra utilizar esse gosto delicioso da boca, vamos para a Fanta Pineapple Abacaxi. Os refrigerantes aqui, geralmente, eles são mais doces que no Brasil, mais coloridos. Você vai na seção de refrigerante do mercado, parece que tá aí na seção de limpeza, que é tudo essas cores doidas. Eles também têm menos gosto da fruta, né? Então, quando você toma a Fanta, você espera o que? Aquele sabor de laranja da fruta natural. Não, né? Também tem pouca porcentagem de suco na Fanta. Vamos ver se a Fanta Abacaxi é gostosa. Então, antes de falar o gosto pra vocês, eu quero falar que tem um cheirinho de abacaxi mesmo. Cheirinho de bala de abacaxi, sabe? Nossa, gostei dela. Muito boa. Quem não gosta de coisa artificial, né? Tipo, não vai gostar, mas também se não gostar de coisa artificial, não toma refrigerante, né? Vai comer a fruta. Eu achei que ela é boa. Ela, tipo assim, não tem aquele gosto de xarope, nem sempre umas coisas de cereja, aqui que tem coca cereja, tem gosto de bala rau dissolvida ou de xarope de cereja pra gripe. Tem gente que gosta, né? Mas não é o meu caso. Essa não. Essa aqui tem um gostinho lá de abacaxi mesmo. Deixa eu ver quantos porcento tem de suco. Não fala. Deve ser zero porcento, mas assim, me enganou. Tem gosto de abacaxi. Eu gostei. Tava falando que é 100% de sabores naturais, né? Super natural. Dá pra ver até a folha do abacaxi aqui dentro. Mas é boa. Eu compraria de novo. Tá aprovada a Fanta Abacaxi. Eu gosto da laranja, eu gosto da uva. Eu acho que ela tá, tipo, quase no patamar das outras. Assim, eu achei bem boa mesmo. Pessoal, como assim? Eu tinha esquecido a estrela desse vídeo. Quando eu ganhei essa óleo aqui, da Lady Gaga de presente, eu pensei em gravar o vídeo pra mostrar ela. Ela seria a estrela do vídeo. E eu esqueci de mostrar a óleo da Lady Gaga. Então, né, junto com esses outros chocolates e doces aqui, que são diferentes, só existem nos Estados Unidos, vamos mostrar agora a estrela desse vídeo, que eu esqueci de comer no dia do vídeo, que é a óleo da Lady Gaga. Eu andei a casa toda procurando alguma coisa, abri o freezer, abri o armário, falei, gente, tô esquecendo alguma coisa que eu tinha separado pro vídeo. E era a óleo da Lady Gaga. Então, ó. Essa óleo aqui, não sei se tem no Brasil, acho que é difícil de achar. Até aqui, também, no começo, tava meio concorridinha. Mas, né, conseguimos o exemplar dela. E olha, gente, a cor da óleo da Lady Gaga. Muitas cores. Bem radioativos. O sabor dela, tá falando que é Pink Colored Golden Cookie with Green Cream. Então, não tem sabor, tem cor, né? Porque um cookie rosa com creme verde. Mas eu não sei que sabor que é. Eu vou comer. Aí a gente tem aquela surpresa do sabor, que eu não sei. E depois eu olho na embalagem pra ver de que que ela é. Vamos lá. Gostoso. O recheio é cremosinho. A bolacha é crocante, né? Porque é uma óleo. Mas, assim, gente, é baunilha. Não tem nada de diferente, sabe? Não tem chocolate. A massa do cookie não é de chocolate. Igual a da áudio tradicional. Mas o recheio é de baunilha igual a tradicional. E só mudaram a cor mesmo, né? Podia ser mais, né? Criativo. Colocar maçã verde, uma massa de framboesa. Mas não fizeram isso. Só colocaram mesmo. Aqui, Lady Gaga. Criativo é cromática do álbum novo. E aqui atrás, se eu ver se tá falando alguma coisa do ingrediente, não fala, gente. Não fala. É isso. Espero que tenham gostado desse vídeo com esse monte de coisa diferente que existe aqui nos Estados Unidos. Como vocês podem ver, é muito difícil, né, se manter na dieta aqui. Se vocês quiserem ver mais gordices nos próximos vídeos, comentem aí que tipo de coisa que vocês querem ver. e a gente se encontra então nos próximos vídeos do canal enquanto eu termino de comer a minha bolacha da Lady Gaga.